Imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. O Hospital João XXIII acionou no início da tarde plano de atendimento para múltiplas vítimas para priorizar a assistência de emergência ao desastre de Brumadinho. Visitas foram canceladas e houve remanejamento de pacientes entre algumas alas do hospital e também para outras unidades da FEMIG. Duas vítimas chegaram em uma ambulância do SAMU às 4 horas da tarde. Elas estavam protegidas com isolamento térmico. Mais cedo, outras duas chegaram de helicóptero. Segundo o boletim médico, o estado delas é estável. Parentes buscaram notícias no HPS. Este homem diz que tentou contato com a irmã desde o início da tarde. Ela é médica da Vale e não respondeu às chamadas. Só neste mês, quatro estados decretaram calamidade financeira. Ou seja, admitiram que as contas não fecham. Estão no vermelho. Mato Grosso tem R$ 2 bilhões em dívidas. Rio Grande do Norte deve R$ 2,5 bilhões. Goiás, R$ 3,4 bilhões. E Roraima tem débitos de R$ 6 bilhões. Além disso, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul estão em calamidade financeira desde 2016. Com o decreto, o estado ganha tempo para pagar dívidas, é liberado para renegociar contratos e pode suspender serviços que não são considerados essenciais. E tem outra. O relatório mais recente do Tesouro Nacional mostra que 14 estados gastaram mais dinheiro com pagamento de salários e aposentadorias do que o permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Norte são os campeões nesse ranking. E como esses estados chegaram nessa situação? Dois especialistas ouvidos pela TV Brasil apontam três principais fatores. O primeiro é a crise econômica. O segundo é o descontrole nas contas, que é gastar mais do que arrecadar. E o terceiro, em alguns casos, é a má gestão. Assim que voltou à Brasília, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre a tragédia. Daqui pra frente, o trabalho é basicamente busca de desaparecidas. Infelizmente, pode aumentar muito o número de mortes. Pouco depois, em nota, o presidente disse que aceitou a ajuda oferecida pelo primeiro-ministro de Israel para buscar desaparecidos em Brumadinho. Bolsonaro também lamentou a perda de vidas humanas e garantiu que vai adotar todas as medidas necessárias para que tragédias como essa não se repitam e não fiquem impunes. Pela manhã, o presidente, três ministros de Estado e o governador de Minas Gerais sobrevoaram a região atingida. Romeu Zema afirmou que os alvarás e licenças da mineradora estão em dia, mas admitiu que a legislação vai ter que ser revista e prometeu punição. Os envolvidos nessa tragédia serão punidos exemplarmente. Todas as medidas judiciais já foram tomadas, recursos na casa dos bilhões de reais bloqueados, de forma que a punição seja a mais rigorosa possível. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com. .